Não habiate paura! Imaginem cá o seguinte, nasci menininho, nasci menininha. Quem define o que eu nasci é a sociedade e o tempo no qual estou inserido. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula deste curso que trata sobre o movimento feminista e a teologia do corpo. Na aula de hoje nós vamos ver a respeito da terceira onda do movimento feminista que se deu início em meados de 1990 e perdura até hoje, que vem até hoje. Então se você não se inscreveu no canal, eu convido você a se inscrever, a curtir, a compartilhar e assinar o sininho das notificações para não perder nada, nada do que está por vir. Nós contamos com a sua ajuda na divulgação deste curso. Fique conosco, porque muitas mais aulas estão por vir. Então, como eu já disse, na aula de hoje nós vamos tratar sobre a terceira onda do movimento feminista. Nós já falamos a respeito do proto-feminismo, da primeira onda do feminismo, da segunda onda e agora da terceira onda do feminismo. E até aqui nós podemos ver que a luta destas mulheres é a respeito da liberdade sexual. Se tornou mais evidente aí a respeito do aborto, principalmente na nossa aula anterior nós falamos mais a respeito disso. E hoje nós falaremos mais uma vez da liberdade sexual, da libertinagem sexual e da ideologia de gênero. Bom, nesse momento, nesse período da terceira onda do movimento feminista, movimento feminista, as principais manifestações, as principais queixas de algumas mulheres a respeito deste momento era o fim do trabalho doméstico, o fim da ditadura da maternidade, o combate ao mito da beleza, o combate ao patriarcado e o fim da monogamia e o combate à família tradicional. Então, mais uma vez, nós falamos que, para as feministas, as mães não são bem vistas, aquelas que fazem a opção de ficar em suas casas, cuidando de suas famílias e de seus filhos. Isso nós podemos observar aí nas autoras, nas filósofas da época, das mulheres que criaram aí o movimento feminista, e que as autoras Simone de Beauvoir e as outras aí também, a respeito do relacionamento livre, poligâmico, não da família tradicional, como nós vemos hoje, que nós tanto prezamos, que é o homem, a mulher e seus filhos. E que hoje na sociedade é tratado com algo errado aí, que não deveria ser assim, o homem, a mulher, o esposo e a esposa e seus filhos. E o que eles acham correto e que deveria ser é uma grande bagunça, onde homem pode se relacionar com homem, mulher com mulher, e cada um tratando-se como deseja e como quer, e não conforme à vontade de Deus. Nesse momento vai tornar evidente aí o que o movimento feminista e os movimentos aí revolucionaristas consideram como o pai da liberdade sexual, da revolução sexual, que é o Alfred Kinsen. Esse homem, o Alfred Kinsen, ele defendia a liberdade sexual, a libertinagem sexual, e que ele dizia que era saudável a relação sexual entre pais e filhos. Ele também, o Alfred Kinsen, ele tinha pessoas ali que trabalhavam junto com ele, uma equipe que trabalhava junto com ele, e que eles se filmavam no sótão da casa, se filmavam tendo relações sexuais entre eles, sendo homem com homem, mulher com mulher, se filmavam tendo relações sexuais com animais, e também faziam experimentos tendo relações sexuais com bebês a partir de dois meses de vida. Esse é aí considerado pelas feministas e pelos movimentos revolucionários o pai da liberdade sexual. Então, você me diz, será que esse movimento é bom? É favorável de verdade, como todos aí estão dizendo, que a liberdade sexual é positiva? Nós vemos a partir daí que não é. Como que o relacionamento, a relação sexual entre pais e filhos vai ser algo saudável? Como que a relação sexual a partir de bebês de dois meses é algo saudável? Eu não vejo, não me vejo jamais, jamais, jamais tendo relação sexual com meu filho de que tem dois anos. Isso é um absurdo, é uma aberração. E é isso que as feministas alegam que é saudável, que é legal, que é bom. Nesse momento também vai surgir a Judith Beter. Ela é considerada como a mãe da ideologia de gênero. Ela defende a ideologia de que o homem não nasce homem e de que a mulher não nasce mulher. Mais uma vez nós vemos aí que elas, né, a Judith Beter, Simone de Beauvoir no seu livro também, o Segundo Sexo, vai dizer que a mulher não nasce mulher e se torna. E aqui vai dizer também, né, que o sexo masculino, ele não nasce com o sexo masculino. O homem não nasce homem e a mulher não nasce mulher, ele se torna. E que a sociedade aí impõe que o homem tem que nascer homem e ser homem e a mulher nasce mulher sendo mulher. E nós vimos no decorrer até aqui das aulas de que, biologicamente, o homem nasce homem, biologicamente, mentalmente, as suas atitudes são de homem e as atitudes da mulher, ela já nasce assim sendo mulher. Ela não se torna, ela é. Ela é mulher e o homem é homem, né. Rebeca Walker, ela é filha de Alice Walker, uma feminista. E ela fez um livro que é, ele é conhecido como o livro A Cor Púrpura. E ela vai dizer o quão infeliz ela é sendo filha de uma feminista. O quão triste ela se sente sendo filha de uma feminista. Então, a Rebeca, ela vai deixar claro que a sua mãe, sendo feminista, ela foi muito infeliz através deste livro, né. E o quão é ruim uma filha crescer, né, tendo esta visão da mãe. A mãe, nós sabemos que tem uma relação muito íntima com os seus filhos. E ela fazer um livro alegando da infelicidade dela de ser filha de uma feminista, isso é muito triste. No livro, o outro lado do feminismo de Suzane, ela vai deixar dados científicos de quanto mais se há liberdade sexual, mais infeliz as pessoas são. Mais infeliz as pessoas são. Então, até esse momento, nós podemos observar que a maior luta destas mulheres não foi, de fato, pelo que as mulheres realmente precisavam. Tanto é que lá no início, na nossa primeira, nossa segunda aula, na verdade, né, que na primeira aula nós falamos sobre o proto-feminismo, mas nossa segunda aula, onde nós falamos da primeira onda do movimento feminista, onde surgiu aí os movimentos sufragistas a respeito do voto feminino, onde as próprias mulheres não optaram, não queriam ter o voto. Depois, mais pra frente, as que lutavam pelo voto começaram a ver que não era tão importante assim, a principal queixa que elas tinham e a principal luta que elas queriam era a liberdade sexual, a liberação do aborto, jogar no lixo toda a feminilidade, o ser mulher, declarar aí que elas queriam ser livres sexualmente, relacionar sexualmente com quem elas quisessem, né. E é isso que o movimento feminista é. O movimento feminista, ele não é, de fato, o que elas dizem, que lutam pela vida de todas as mulheres, que lutam pelas lutas, né, das mulheres. Não, elas simplesmente lutam pelas mulheres que são de esquerda e que concordam com o que elas pensam. Aí você pode me dizer assim, ah, mas eu sou feminista e não concordo com a liberdade sexual. Ah, eu sou feminista, mas eu não concordo com a respeito do aborto. Não tem essa. Ou você é, ou você não é. Não tem como ser as duas coisas. Em Apocalipse vai estar escrito que nós precisamos ser quente ou frio. Se formos mornos, vomitarei. O Senhor nos diz isso em Apocalipse. O que ele quer dizer? Que nós devemos ser, ser ou não ser. Não podemos ficar em cima do muro. Ou eu sou feminista ou eu não sou. Se eu me declaro feminista, eu concordo. Eu estou declarando que eu concordo com tudo o que elas falam. Com tudo o que elas deixam evidente. Simone de Beauvoir, ela vai dizer que a família, a maternidade é um mito. De que se as mulheres devem se livrar disso. Devem se livrar do que é Deus. Desse mito do que é Deus. Para ser felizes. Não tem como você se declarar feminista e cristã. Não tem como. Ou você é cristã ou você é feminista. Ou você é feminista e é a favor do aborto. Ou é contra o aborto e não é feminista. Não tem como ser as duas coisas. Não tem como. Nós vemos que infelizmente isto está acabando com as mulheres. As mulheres estão mudando a sua forma de pensar, a sua forma de ser mulher. De agir, de se portar como mulher. Não quer dizer que nós não devemos lutar pelas lutas que de fato precisam ser lutadas. Não quer dizer isso. Mas que nós devemos lutar pelo que de fato deve ser lutado. E não por algo que vai denegrir a nossa imagem. Nós não devemos guerrear contra os homens. Os homens devem ser os nossos aliados. Devemos caminhar lado a lado. A sociedade está... Ela manchou aí a imagem do que é ser família. Pai, mãe e filhos. Deus nos ensina isso. Deus nos ensina isso. Que a família é um dom maravilhoso. Que a maternidade é um dom maravilhoso. Não é algo ruim. Não é algo ruim. Então essa foi a nossa aula de hoje a respeito da terceira onda do movimento feminista. Eu espero que até aqui esteja ficando claro o que de fato é este movimento feminista. Na próxima aula nós trataremos a respeito do ódio que as feministas têm a respeito da família e da igreja, do cristianismo. Então eu te espero. Se inscreva no canal, curta, compartilha, assina o sininho para não perder nada. Deus abençoe e até! Tchau, tchau!